Começa agora mais um torneio Pokémon Dessa vez uma grande batalha, uma batalha épica Venom vs Flox E aí, quem você acha que vai ganhar essa grande batalha? Se você tá torcendo por Venom, comenta a hashtag Venom Se você tá torcendo por Flox, comenta a hashtag Flox Aproveita e deixa seu like que é muito importante Vamos bater uma meta de 500 likes Se você deixa seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E se comenta aí quem vocês estão torcendo pra ganhar o torneio Todo o torneio Então se você não assistiu essas batalhas, confere aí que é muito importante também Então, é nóis galera, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho, baixa o aplicativo do canal pra Android Que tá aí na descrição E segue no meu Twitter e Instagram E é nóis galera, fiquem com a grande batalha Beleza galera, hoje eu tô aqui representando o Venom nessa grande batalha Tá mano, batalha top mano E quem tá representando a Fox? É o Thales É o Thales, beleza mano? Beleza cara, mas você sabe que a Fox vai ganhar Tô defendendo aqui cara, sinto muito Beleza Não queria te decepcionar não, mas eu tô desibudindo Não mano, tranquilo, cada quem vai fazer o seu máximo pra ganhar aí Gente, lembrando que o canal do Thales vai tá aí na descrição Se inscreve lá no canal dele, ele vai tá me ajudando agora em vários vídeos aí Então mano, ele vai tá sempre aparecendo aqui no canal Passa lá no canal dele, se inscreve Todo mundo vai agora lá pro canal dele Ele merece um tapa agora Tá, vou pegar meus itens aqui mano Vou abrir meus Lug Pixelmon E mano, que vença o melhor no caso eu Isso Ah coitado, ele é muito iludido ele gente Ah não, absurdo Ah mano, a vida é feita de ilusões, entendeu? Aham, deixa eu pôr aqui um oitentinha Já vou começar com uma, sabe Sem pra um look aqui da sorte Vai mano Ó, lendário já pra mim, tá? Ó, que que é isso mano É absurdo isso Mas relaxa, quando a Pixelmon tá da sorte Dei muito lendário Ai meu, meu Deus do céu Ele tá querendo lutar comigo mano Ele tá querendo lutar comigo, não? Só sair aí da bagulho E aí, vocês tão ouvindo a minha cabra ou não? A cabra do meu vizinho de fundo Fazer o que né? Como sempre ela tá em todos os vídeos Agora, ela decidiu tipo assim Todo vídeo meu ela vai aparecer, tá? Foi um contrato aí É um Pokémon né? É a Marip É a Marip Mas beleza Tá, deixa eu... Mano, vem um tempo pra mim Nossa mano, que isso Que sorte hein Mano, eu só peguei Pokémon ruim velho Que absurdo é esse? Mano, eu tô com um... Três lendárias Três lendárias no caso já Que isso? Não, é... É cara, é calúnio tá? É, não pode isso não Então né, agora vê o meu Pabllo Vittar Como sempre Ó, toda vez que eu vejo o Pabllo Vittar pra mim Ó, olha o chat Olha o chatinho Não mostra pra mim não quando você pega o lendário Ah, não mostra? Ah, que pena Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo o vídeo que lendário foi Ha! Beleza Não, não Ô, ô Eu tô vendo o Pabllo Vittar pra cá não Não, o Timmy vai estar muito ao Pabllo Vittar pra cá não Não, o Timmy vai estar muito ao Pabllo Vittar pra cá não Ai, peraí Não, isso não quero Beleza mano Deixa eu fazer mais aqui Ô, tá vindo um bomzinho aqui pra mim Tá louco mano Será que você ganha? Vem cá Vem cá Ai meu Deus do céu Mano, tem um zumbi pra mim Um Bob Beleza É o Bob também Sabe o que que é isso? É sinal de azar É sinal que eu ia fazer isso Não, é sorte mano Não, não O Bob é Meu Deus do céu Acabei aqui com o spawn aqui mano Meu Deus Ô louco Vem um Mochila, pokebola Deixa eu jogar isso aqui Porque eu preciso de um pokémon Vem cá Vem cá Vem pra mim capturar aqui Beleza Mano, que isso Ô louco Mano Quando eu capturo um pokémon Pula no do céu Que que isso Vem pro pai Vem pro pai Deixa eu colocar isso aqui Ah, eu já tenho alguns lendários aqui né amigo Alguns, tá ligado? Tipo o cara tá O time do dedo todo nele que foi lendário Não tô ouvindo, mas beleza Que isso? Vem ver, eu tenho que ir meu charmoender aqui sabe Ele tá me dando sorte Mano, veio um browser pra mim Qual? Mano Ah, esse aqui eu não quero não Ai Vem uma coisa boa pra mim Mano, coloquei uma look boa que dá sorte aqui Mas, cara Vem um pokémon tão ruim Meu Deus do céu Vem um bloco de diamante Vou colocar no leque do que seu mono E pegar 100% de sorte Haha Não, não, não É absurdo isso, cara Vem um pokémon bom Mano, que que isso? Pera Ah, não mano Eu tô colocando aqui só look boa que dá sorte E tá vindo só bloco, mano Não, mano Que isso, cara Mano, eu tô jogando um monte de... Ai Ai Eu capturei dois pokémon de uma vez só É isso Você tem noção que é isso? É muita sorte Aí, peguei Mano Ah, já terminei aqui, mano Mas já? Claro Pode ir terminando aí, eu vou ver aqui pra montar meu time aqui Vai lá então, cara Falta pouco pra mim, mano Falta pouco É, meu time tá pronto No caso Nossa Eu vou aumentar aqui os levels, tá ligado? E seja o que o povo vai aceitar, tá ligado? Ah, eu precisava, mas eu gosto de dar sorte Pega esse pokémon Hum Oxi, multipliquei um pokémon Eu transformei um pokémon em dois Ha Nem foi bug não Ai, caraca Eu peguei pokémon nada Ah, tem problema Problema não Vem cá, vem cá Como não? Isso Vou melhorar esse caranguejo aqui, gente Esse caranguejo vai representar Não, não acredito Mas eu vou colocar meu tiranitar aqui Porque o tiranitar a gente vai Eu quero, eu quero o que? Aí você... Aí... O que é isso, mano? Fodezinho aí Não, mas só avisando que eu sou bem nub Uuuuuh Eu sou bem nub no pokémon Então é... Ah, mano, relaxa Eu sou café com leite Relaxa, que eu também sou, mano Vem cá Vem cá Ô, eu não posso te dar uma espadada, não? Não, mano Não Oxi Quero bater o PVP neles, tá ligado? Sai, mano Sai, vamos Beleza Eu tô pronto aqui, mano Vai terminando aí E, gente, vou fazer o seguinte Quando o Thales ficar pronto aí Quando a Fox, né? Ficar com o time dele pronto Dela, no caso Eu tô bugado já E a gente volta aí, fechou? Galera, tamo prontos aqui Você tá pronto? Tô mais do que pronto Só jogar aí, mano Pra ganhar, né? Com o meu carangueja aqui Ah, peraí Deixa eu pegar o Mew Esse... Esse cara faz o... O... O Mew? Ah, tá Precisa que você tem o Mewtwo Já, fala lá, mano Cê tá louco Caraca, mano Mewtwo, ué? Hum... Ah... Nossa, esse carangueja é forte Não sabia desse detalhe Oh... Oh, isso... Isso não pode não, cara Que... Que não? Que que é isso? Produção, produção É o poder do venho, né? Eu fiz Ai, olha ali meus pokémons Só veio e pokémons vem pra mim Oh, mano O Gleescore é bom, velho Ah, não É assim, irmão Usou ele na Liga XYZ Pra quem não sabe Que a Liga XYZ é uma série de pokémons Que tem aqui no canal, gente Então... Assiste lá depois Ah, não Eu dei ataque... Eu dei ataque... Que não foi... Não... Não é bom pra eles Deixa eu trocar de pokémons, então Cara, o meu não fez nem cosquinha, mano Ah, não Que absurdo isso Deixa eu trocar de pokémons Ah, não Não Oh, galera Isso vai ser... Não vai ser humilhante, galera Não Não vai ser, não Relaxa Ó, ó, ó Ai, você me bateu Ó Você acha certíssimo? Não, olha lá Olha quanta desliga que eu tirei Você acha certíssimo? Eu acho Eu acho que... Eu acho que... Não vai, não Com isso Também Opa Aí, velho Tô fazendo nem cosquinha Não sei, não Espera aí Tem que mudar outro pokémon Ah Tá bom Já que é pra brincar Vamos brincar Ah, não quer brincar? Não, tô brincando Tô zoando Não, vamos brincar Eu sou café com leite Eu sou café com leite Não, que isso? Não, vamos brincar Pera aí Ah, ele mudou, gente Ah, ele mudou Vai lá dentro de nada Não, não O pare de decidir, tá? Que isso? Ele tá... Ele bota o pokémon que ele mais, tipo, confiava, tá ligado? Ele... Não, galera Tá desesperado Entendeu? Tá ligado? Mas beleza Vamos Meu Deus, mano Pera Mais um Mais um, eu acho que eu mato Mais uns dois, eu acho Não 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 Nossa, matou meu trinita Matou meu trinita Matou meu trinita E ferrou A única coisa que eu tô de bom, tá ligado? Ferrou Cara, eu vou... Eu tô querendo até trocar de pokémon Ahn... Deixa eu ver aqui Mano, eu só tenho pokémon não, assim, agradável Mano, por que você troca de pokémon, véi? Eu ia matar Ah, então, né? Pera aí Pera aí Mano, tá demorando, tá ligado? Pra trocar os pokémon, pra dar ataque assim? Ah, não sei Não sei por quê, mas beleza É... É... Ai Uuuuh Quase, mano O cara chegou aqui falando Ah, vou perder Ah, que tal pá? Beleza Mas... Mas, mano, eu sou bem ruim, cara Mas, pelo menos também eu sou Mas é a questão de sorte mesmo, tá ligado? Olha isso Ai, nossa Pera Ô, caramba, ele já representa, véi Você tem tudo Vamos lá, Fox Poder da Fox, mano Nossa, mano Mano, mas... Eu não tô gostando disso aí, não Otávio, você chegou agora, véi Não pode ir, tá ligado, não? É sorte, galera É muita sorte, mano Pera aí Vamos lá Pera Ah, não, agora foi pouco Foi Aí Eu nem critico, não Ah, não Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Todo mundo comentando Quem confia, comenta, eu acredito Vai Quem confia, vai, vai, vai Pera aí Então, vamos, né Você tem 300 Pokémon ainda Ah Agora Eu vou ganhar mesmo, véi Mais um Agora o bagulho ficou mais rápido aqui, ó Cara Filho da mãe, véi Mais um meu Mais um meu Mais um meu, próximo, vai Agora, agora Nossa, agora eu tô no pique, mano Agora eu vou ganhar Tá bom Ai, Dragonite Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, Dragonite Eu tô paralisado É Eu tô paralisadaço Pera aí Eu vou dar Ah, eu acho que dá Ai, meu Deus do céu Ai, caraca, foi quase Não Vai, vou ganhar, vai Você só tem ele, é? Isso Ah, eu só tenho ele Ah, tá Nossa Eu não Eu não só tenho ele Eu tenho ele Eu tenho ele mais outro Que absurdo, véi Que não vai adiantar em nada, se pá Pera aí Pokémon A gente troca pra esse Não Caraca, mano Chega de Pokémon, né Chega Que isso Ah, não Não, não Tô ficando sem vida Mano, se eu tirar o máximo de vida aqui agora Já é GG pra mim Ah, aí Vai, mata, mata, mata Não Não, não, não Isso, para Isso Ah, ganhei Ganhei Confirma Vai, vai isso Não Tem mais um? Tenho Mano, eu sou azuando Ah, mas você falou que não tinha Vai Opa Olha isso Oh, oh Efetivo ainda, mano Ah, não, que absurdo isso Oh Agora eu voltei Ah 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 Oh Vamos lá, cara Ah, não tem outra porra Mano, como você arruma esse Pokémon, véi Ah, mano Vamos Oh Perdi Que isso, sério? Eu ganhei Ganhou Acredito que eu ganhei Como que eu ganhei, mano? Não, tá brincando Galera, minha primeira vez aqui, mano Ainda ganhei Não, não é possível Ah, mano, não É, é, é É, é, é É, ó É, mano É, gente Infelizmente O Venom não vai pras quartas de final Mas a Flux passou aí Confere aí o vídeo anterior Eu acho que vocês vão ver quem vai batalhar contra a Flux Eu não lembro se é o anterior Ou é o seguinte Mas confere também os outros vídeos aí da série, mano Porque, ó, o vídeo anterior dessa série vocês vão assistir Tem muita gente que não assistiu e não recebeu notificação Então, mano, confere lá Foi uma batalha entre Poké e Keybox, mano Então, assiste lá que ficou muito da hora também E aí, então, espero que vocês tenham curtido e o canal do Tales Estão na descrição Passa lá, se inscreve aí Valeu, falou e eu fui!